Isso mesmo Daniel, na entrevista de hoje nós vamos trazer as verdades e os mitos dessa espécie invasora aqui na bacia do rio Jacuí que vem gerando um alarde muito grande aqui na comunidade cachoeirense, preocupando principalmente pescadores profissionais que dependem do peixe para sobreviver e até banhistas. Eu estou falando da palometa, uma prima da piranha que está ganhando os noticiários e também as redes sociais aqui em Cachoeira do Sul. Para tratar desse assunto vou conversar com o biólogo e pescador esportivo Laurence Queda, apresentador do programa Biopesca da Fiche TV. Laurence, primeiramente um prazer falar contigo. E a primeira pergunta é, por que a palometa chegou no rio Jacuí e esclarece as verdades e os mitos em relação a essa espécie? Boa tarde. Boa tarde Bernardo, muito obrigado pelo convite. A gente está tratando de um assunto que é bem importante, mas antes de falar sobre como ela chegou a gente tem que entender de onde é esse peixe. A gente sabe por estudos até da equipe do professor Luiz Malabarba, da Federal do Rio Grande do Sul, que fez a identificação dessas espécies alóctones, que a gente chama, a biologia chama assim de alóctones, ou seja, espécies que não são nativas de determinada região e foram introduzidas nessa região. Então esse estudo identificou duas espécies, uma é a piranha, que é a Pigocentrus natereri, e a palometa, que é a Serra Salmos maculatus. Como é que esse peixe chegou aqui? Existem evidências, não existe uma comprovação precisa de como esse peixe chegou, mas sabe-se que nessa região tem muito cultivo de arroz, essas áreas alagadas. Então esses peixes provavelmente saíram dessas áreas alagadas e ganharam o Rio Jacuí. Lembrando que essas duas espécies, a piranha e a palometa, a Pigocentrus natereri e a Serra Salmos maculatus, elas são nativas da bacia do Rio Uruguai. Então o Rio Jacuí está na bacia da Laguna dos Patos, então esse peixe não é nativo da região. É um peixe que foi introduzido, não se sabe se acidentalmente, que é muito provável, ou foi introduzido por ação humana. Então a origem desse peixe, ele é nativo da bacia do Rio Uruguai e acabou sendo introduzido aí na bacia da Laguna dos Patos, que inclui o Rio Jacuí. Então não existe uma certeza de como foi introduzido esses peixes nessa região. Laurence, a gente sabe que a piranha é um predador, por si só, e no Rio Jacuí, em vários rios, a gente tem os peixes forrageiros. Um exemplo aqui do Rio Jacuí, que é o lambari, a própria piava, e tem o predador, que o mais comum é o dourado. Quais os prejuízos da palometa aqui no Rio Jacuí, se tratando dessas outras espécies? Ela pode trazer um desequilíbrio? Completamente, tem muito fundamento isso que você falou. Bom, a gente tem que entender um pouco antes sobre a biologia desses peixes, da palometa e da piranha. Então são peixes que têm o hábito alimentar predador, ele se alimenta de outros peixes, até de insetos, pequenos anfíbios. Ele é um predador. Então a base da dieta dele são outros animais. Então a partir do momento que você introduz uma espécie nova em determinada região, ele vai ter que se alimentar. E ele vai se alimentar o quê? Dessas espécies nativas. Qual é o prejuízo que se tem nesse tipo de situação? Ele vai se alimentar dessas espécies nativas e causar um desequilíbrio ambiental. Então pode diminuir a presença desses peixes. E esse desequilíbrio ambiental tem um impacto severo, não só no meio ambiente, na natureza. Tem um impacto severo também nas comunidades que fazem uso desse recurso, desses recursos naturais, desses peixes que são nativos da região. Então a piranha predando esses peixes com certeza vai diminuir a quantidade dessas espécies que são nativas, que são de uso dessas populações que vivem na beira do rio. Laurence, como é a reprodução da piranha? Ela é muito semelhante aos outros peixes? Bom, a piranha tem um tipo de reprodução que a gente chama de ovipa. Ou seja, ela deposita ovos ali naquela região alagada, próximo a raízes de plantas aquáticas. E é uma reprodução bastante acentuada. Tem algumas espécies aí que depositam até 5 mil ovos. Então é uma reprodução bem grande. E qual que é o pior problema nesse caso de espécies introduzidas? Elas se reproduzem muito rápido. Então elas se reproduzem muito rápido, ou seja, causam um boom no número de indivíduos de piranhas nesses locais. E aí imagina, aumenta o número de piranhas, ela consequentemente vai se alimentar de outros peixes, de outras espécies e vai causar um impacto tremendo na nature fauna, que é a fauna dos peixes dessas regiões onde ela foi introduzida. Laurence, sobre a palometa, que é o que chega de fato aqui no Rio Jacuí. O que a gente pode esclarecer de mitos que as pessoas acabam criando sobre a palometa? A gente recebe muitos vídeos nas redes sociais de peixes praticamente partidos ao meio. O que você pode trazer de verdades e deixar de lado esses mitos até para tirar um pouco a preocupação da população que utiliza o Rio Jacuí para tomar um banho no verão, enfim, e não fica qualquer imagem de uma espécie que pode trazer algum prejuízo físico? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender qual que é o papel ecológico, né? Qual que é a função que as palometas desempenham na natureza e nos seus locais onde elas são nativas, endêmicas. As piranhas e palomeiras têm um papel ecológico muito importante, que é o quê? Como elas são predadoras, topo de cadeia, elas é que garantem o equilíbrio ecológico desses ecossistemas, ou seja, elas retiram alguns indivíduos e mantêm o equilíbrio. Outro papel importante desses animais é que eles são considerados como os recicladores das águas. Então, esses animais que estão debilitados, que estão doentes na natureza, a piranha vai lá e remove. Ela preda esses animais. Então, ela tem essa função ecológica muito importante. A partir do momento que essas palometas são introduzidas em alguns locais, ela vai explorar esse ambiente em busca do quê? De alimentação. Então, ela vai predar esses peixes que são nativos. Então, ela vai comer lá um lambari, ela vai comer a pirava, vai comer o dourado, vai comer os peixes de couro, como as cacharas, os zumbis. Então, vai causar esse prejuízo na fauna local, na fauna nativa. Em relação ao ser humano, o que ela pode causar? A gente não pode causar lá de que ela vai sair comendo gente como nos filmes apresentam. A gente sabe que é um peixe que tem o hábito predador e que se, por uma questão de um desequilíbrio ecológico, se houver um crescimento populacional exagerado desses peixes, ele vai explorar outros recursos. Por exemplo, se tiver um banhista se debatendo na água e tiver pouco alimento natural para a piranha, pode acontecer de ter um acidente. Não é descartado esse tipo de situação. Mas não é que a piranha vai sair comendo gente, cortando gente pelo meio. Muito pelo contrário. Ela vai tentar se distanciar. Mas, caso ocorra esses desequilíbrios ambientais, pode sim acontecer alguns ataques. Laurence, para a gente encerrar, é a pergunta que não quer calar. Como combater a palometa no rio Jacuí? Teria uma fórmula para diminuir a população dessa espécie invasora? É uma situação difícil fazer o tipo de controle desses animais, principalmente em ambiente aquático, porque eles dispersam muito rápido, eles têm todo esse corpo hídrico, todos esses rios e lagoas para nadar, para se dispersar. Eles se reproduzem e povoam esses locais muito rápido. O controle é muito difícil. Existem alguns mecanismos para a remoção desses peixes, como barreiras, um choque elétrico, que acaba afetando também a fauna nativa, a fauna endêmica. A própria pesca, é uma situação bem complicada. Não existe um mecanismo que garanta com efetividade plena a remoção desses peixes. A minha orientação é a seguinte, quando se capturar esse tipo de animal, esse tipo de peixe que não é nativo, ele tem que ser retirado desses ambientes. Justamente por tudo aquilo que eu falei, por todos os prejuízos que eles podem causar nas espécies nativas dessas regiões. É um alerta que eu sempre dou, que a introdução de espécie exótica, não nativa, além de ser um prejuízo tremendo para o meio ambiente, é um crime previsto em lei. Então, jamais a gente deve introduzir uma nova espécie em qualquer tipo de ambiente, seja qual ele for. Está certo, Laurence. Obrigado por esclarecer esse assunto, que vem ganhando a discussão aqui em Cachoeira do Sul, principalmente quem frequenta o Rio Jacuí, a chegada da palometa aqui na bacia do Jacuí, e, consequentemente, aqui no município de Cachoeira do Sul. Eu que agradeço, fico à disposição e faço esse alerta. Se você capturar uma palometa e identificar ela como uma palometa, retire esses animais desse ambiente, não devolvam eles para a água, porque eles causam sérios danos não só ao meio ambiente, como também para o homem e assim vai. Está certo, Daniel. Conversamos com Laurence Queda, biólogo, pescador esportivo, esclarecendo as verdades e os mitos da palometa que chegou de vez aqui no Rio Jacuí. Eu retorno com você.